Bom dia, boa tarde ou boa noite meu povo lindo, hoje é dia 8 de março de 2021, segunda-feira e a mensagem de hoje é essa, vamos praticar, se orar poderá dedicar o máximo de atenção a tudo, isso é pura verdade, vamos ao resumo, cultive o sentimento de oração para ser mais atento e cuidadoso, felicitando ainda mais as pessoas, sensacional, quando oramos Deus conversa conosco e temos certeza que vamos ser útil ao próximo e à sociedade, vou praticar agora, fui!